Ô Beto de Suaço, tá passeando em Salvador Tá na ladeira mais famosa, na ladeira do Pelô Beto jogando capoeira, é coisa boa meu senhor Olha o Beto, ele é paulista, mas agora é artista Tá na ladeira do Pelô, Beto jogando capoeira, é coisa boa meu senhor Seja bem-vinda a Salvador, Seja bem-vinda a Salvador Seja bem-vinda a Salvador, Seja bem-vinda a Salvador Seja bem-vinda a Salvador, Seja bem-vinda a Salvador Olha o Beto, tá no Rio de Janeiro, capoeira à toa meu senhor Com concluir em barro nomeiro, na ladeira do Pelô Beto, seja bem-vinda a Salvador, Seja bem-vinda a Salvador Seja bem-vinda a Salvador, Seja muito bem-vinda a Salvador Seja bem-vinda a Salvador, Seja bem-vinda a Salvador Seja bem-vinda a Salvador